Nós mostraremos mais bebês. A Sandra deve estar a dizer qualquer coisa hoje. Não, acho que... Há mais ou mais um bebê. Oh, eu conheço este bebê. Olha o Sónia Arus. Agora ficou de ti, Sónia. Olha a minha mãe. Olha. És tu, meu Bilu. E o meu irmão está ali atrás. Era uma escadinha. Tínhamos um amigo ali no meio. Olha a cabelina, frente e branco. É, parecido. Agora parece. Esta não, esta já é a Sónia Arus. Foi no casamento do meu tio. Eu e o meu irmão. Seu arte vamp. Olha, o meu irmão era... Era os cheixos. Isto é na foz? Esta foto? Sim, senhora. Está esta foto? Que bela surpresa. Obrigada. Bem-vindo. Eu não sabia. Eu não sabia. Foi para tirar... Foram tiradas há dois meses aquelas fotografias. Sónia agora cresceu. Cresceu tão depressa. Cresceu imenso. Cresceu imenso. Hoje estou-se um bocado em colegial. Foi em homenagem aos bebês todos. É, jubil. É, jubil. Foi em homenagem aos bebês. Foi em homenagem aos bebês. Foi em homenagem aos bebês.